Samba Diz que o samba é democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? No carnaval que vem também com cor Meu bloco de morro vai cantar, ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concertos Madame tem um parafuso, a menos só fala veneno Meu Deus, que horror O samba brasileiro democrata Brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba Mas a madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem caça A mistura de raça, a mistura de cor Madame diz que o samba é democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? No carnaval que vem também concorro Meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concertos Madame tem um barantuzamento Só fala veneno Meu Deus que horror Meu Deus que horror O samba brasileiro é democrata Brasileiro na batata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame? Deixa ela Pra que discutir com a madame?